E aí pessoal, beleza? Galera, eu vim mostrar pra vocês 8 promo codes que estão ativos, sendo que 6 vão estar expirando muito em breve, né galera? Porque são promo codes de 2021, e não pra 2022, na teoria, era para expirar. Então se você estiver vendo esse vídeo em 2022, verifica se tá funcionando, porque pode ser que algum ainda funcione em alguns dias, né galera? Depois que for pra 2022, tá bom? Mas, esse é um vídeo pra mostrar pra vocês que ainda não ganhou, que esses itens vão ser expirados em breve, tá pessoal? Então, deixa aquele like, bora tentar chegar a 1500 likes. Comenta aí qual item que você ainda não ganhou, que você ganhou por causa desse vídeo, que é muito importante. Se inscreva e aciona o sininho, porque é fim de ano e tá tendo bastante item gratuito, pra você não perder os itens gratuitos, é só inscrever e acionar o sininho. Vai ter item limitado, gratuito, né pessoal? Por tempo limitado, no caso, gratuito pra você tá pegando, por um período de tempo. Então, se inscreva no canal pra você não perder, tá bom? Então, bora lá galera, como vai funcionar o vídeo? Eu vou mostrar pra vocês o item, e do lado do item vai estar o promo code do item aqui. Vocês vão estar pegando, né, e vão estar escrevendo aqui. E vocês vão estar resgatando. Se tiver verde assim, é que você resgatou. Se tiver vermelho, ou você escreveu errado, ou já não funciona mais, tá bom? Então, você verifica aí corretamente. Então, bora lá. O primeiro aqui, pessoal, é esse Fedora, muito legal. Ele é um promo code de 2021, tá? Então, aproveita aí pra você tá ganhando. O promo code é esse que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. É só vocês pegarem aqui e colar lá, né? No caso, escrever lá, e você vai estar ganhando o item, tá bom? O próximo aqui, pessoal, é essa coroa, muito legal. Também é um promo code de 2021. O promo code dessa coroa é esse que tá aparecendo aqui. Aproveite aí e pegue o item que é muito legal, né, pessoal? O próximo aqui, pessoal, é esse doce que eu pensei que era de Natal, mas na verdade era de Halloween, né, pessoal? Então, o promo code pra vocês é esse que tá aparecendo aqui. Também é um promo code de 2021, tá, galera? Então, pega aí o item antes que expire. O próximo aqui, pessoal, é esse boneco de neve. Ele também é um item de 2021, tá, pessoal? Então, aproveite aí. O promo code é esse que tá aparecendo aí, tá? Se você tiver com problema pra tá pegando o promo code, pessoal, é só você parar o vídeo, tá? Se for muito rápido o vídeo, você para o vídeo e pega o promo code, tá? Muito simples, tá certo? Próximo aqui, pessoal, é a cabeça de gato. Esse item já tá ativo, vai fazer mais ou menos 3 meses. Então, você pode tá ganhando ainda. Também é um promo code de 2021. Então, aproveite aí, tá, pra você tá pegando esse item. Muito legal. Próximo aqui também é um promo code de 2021. Ele já tá ativo aí, galera, há mais de 5 meses. O promo code é esse que tá aparecendo aqui. Aproveite aí pra você tá pegando esse item. Muito legal, que é um item de costa, galera. Muito top aí. Os próximos dois aqui, pessoal, são itens que eles não têm data pra tá expirando. E já tá há alguns anos no Roblox ativo, tá bom? Então, você pode tá pegando esse item a qualquer momento, tá? Então, o promo code desse item aqui é esse que tá aparecendo aí na tela. É só você ir lá e tá resgatando, tá bom? A grande maioria já deve ter resgatado, mas vamos aproveitar pra tá falando. O último aqui, pessoal, é o do Twitter, que provavelmente todo mundo já resgatou. A não ser os novatos, né? Ou as pessoas que não procuram muito sobre item gratuito acabam nem sabendo desse item, né? Então, o promo code é esse que tá na tela. É só você resgatar e você vai tá ganhando esse item, tá bom? Ele funciona em qualquer momento. Também não tem data pra tá expirando, tá bom? Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aqui o like e se inscreve no canal. Espero que eu tenha ajudado algumas pessoas. Se eu te ajudei, deixa aqui o like, comenta pra me saber. E se inscreva no canal, é só no sininho. Compartilha com os amigos pra eles também pegar os itens, tá bom? Então é isso aí, galera. Ficando por aqui, né? E até o próximo vídeo.